É rapaziada, vocês sabem onde é que eu tô aqui? Isso aqui é a Transolímpica Tô aqui de Grande Vina Carrão arrumado Isso aqui é A via nova aqui do Rio Que liga Deodoro A Barra A Curicica, Recreio Sei lá como é que chama Essa parte aqui da cidade Então toma aqui Essa via aqui é só pra gente Até agora né, até as Olimpíadas Ela vai funcionar só pra gente e pro BRT Essa parte aqui do BRT, o BRT já tá funcionando Não tá funcionando inteiro Mas tá, foi mal aí A gripe aí rapaziada, tá foda Mas tá funcionando aí Pros Jogos Olímpicos Tem uma galera aí que tá usando E se beneficiando aí dessa Nessa via E aqui O nego falou que tá meio perigoso Então não dá pra andar muito devagar não Aí tem um Caralho, tá voando tudo Caralho, tá voando tudo Carro do Exército dando ré É, o passar é voado aqui Sei lá o que que tá acontecendo Tá aí desmontando É rapaziada Tentei gravar A Transolímpica pra vocês Não consegui Fui lá pra Deodoro O filme é ali o iniciozinho né Mas não filmou muita coisa É, tamo aqui voltando Pô, fui pra Deodoro Sempre acontece isso comigo cara Deodoro tem que ir pra Zona Sul Levar as pessoas Nunca uma volta pela Transolímpica Tranquilo Hoje é o último dia de Olimpíada Cara O último dia Acabou a Olimpíada Acabou essa porra Agora tem para a Olimpíada Vamos ver como é que vai ser Se vai ser melhor Se vai ser pior Se vai ser mais tranquilo Se vai ser mais estressante Eu posso dizer uma coisa Olimpíada pra mim Foi a Olimpíada do não Só recebi não nessa porra Tudo que eu tentei fazer Foi não Hoje tá rolando Uma festa de encerramento Eu não fui na abertura Não fui no encerramento E é isso aí que tá tendo Tô aqui Deu 4 horas da tarde Me mandaram pra uma missão Filha da puta Pra ir lá em Deodoro Buscar um veado E o cara demorou Uma hora pra sair Esse carro tá sem estepto Foi o maior barulho Demorou uma hora Pra sair lá de Deodoro Aí quando sai de Deodoro Pediu pra levar uns amigos Não sei aonde Saco E eu tô aqui agora São 8h20 8h30 8h20 Tô voltando pra base E jogando Pokémon Como sempre Apareceu alguma coisa aí Mais um Pombo Vai Pombo Vou pegar Pombo Pega Pombo Aí Pombo só serve pra gastar bolinha Ah Pombo Vai tomar no cu isso Vai embora Olha o barulho que tá fazendo Esse carro Sem estep Olha os ferros Se batendo lá No fundo Sei lá o que tá fazendo com o que tá fazendo com os tempos Esses carros Se tá roubando Se não tá Agora nós vamos aqui Por São Conrado Pela faixa olímpica Que é a placa barra Olímpica E é isso cara Hoje eu acho que já acabou O trabalho pra mim Acabou a Olimpíada Mas essa semana ainda tem mais A gente tem que levar os funcionários Embora pro aeroporto Embora pra casa Então ainda tem um bocado O que fazer Tá ventando pra caceta Aqui no Rio Tá ventando mesmo De verdade Copacabana Caiu uma árvore O trânsito Tá meio caótico Abatido Quase que eu fui uma abatida Vambora né Vamos de faixa olímpica Aqui Só a gente na pista E o resumo da Olimpíada É isso aí cara Foi muita ralação Rolou uma curtiçãozinha Mas pouco assim Comparado ao que podia ser E ralamos muito Eu ralei muito Pelo menos Eu sei que eu fiz o meu aí Mas Muita desorganização Por parte da organização Assim As coisas que eu vi Ali acontecer Bicho Porra Parecia que Não ia acontecer Parado Muita incompetência Junto É porque Muita gente Muita gente Indicada ali Como sempre O Brasil tem esse problema Da indicação Do parente Do incompetente Tem essa escrutidão no Brasil Mas faz parte A gente tem que se acostumar Com essa merda Vai ser pra vida inteira Assim Vi muito gringo reclamar de brasileiro E infelizmente E infelizmente com razão Olimpíada acabando E que venha para olimpíada Paralimpíada E que venha com sucesso Uma coisa que vai acabar Que vai ser uma tristeza Vai ser a faixa As faixas olímpicas Os carros querendo comer Faixa aqui na faixa olímpica Vai comer outra faixa Que é faixa olímpica Que tá acabando Vai acabar essa dor de cabeça Pra vocês motoristas Vai começar a dor de cabeça Pra gente Eu vou sentir muita falta Dessa faixa olímpica Muita falta Muita falta mesmo Agora Tomara que Tem mais coisa Que o Nego falou Que vai ficar Foda pra cacete Assim Pra quem trabalha aqui O metrô Sei lá Se fecha Mas eu sei que o BRT Não chega até o Parque Olímpico Até a estação Parque Olímpico Vai voltar a chegar Até o Rio 2 Porra A parada vai ficar um lixo Um lixo Um lixo A gente não sabe O que vai acontecer Nessa Paralimpíada Vai ser Acho que essa Paralimpíada Vai ser um saco Mas Vamos lá Falaram que eu vou trabalhar Então se tem trabalho Eu tô dentro Isso aí galera Esse é o fim das Olimpíadas Eu tô hoje de Grande Vina Que é o carro que eu queria Pra mim Nem queria Kicks Queria só Grande Vina Que era o carro que eu ia botar Pra trabalhar Bonitão O carro é forte Aí viu Um Pokémon apareceu O cara correu Apareceu a cobra O maluco saiu correndo E é isso aí Finalizando Essa série de vídeos Bombeiro chegando aqui Rolou algum acidente E é isso Maluco eu parou lá dentro Do BRT Com a porta amassada E outro bombeiro Chegando aí Por outro lado E é isso Não tem mais o que falar não Queria ter filmado A Transolímpica Pra vocês Eu acho que eu não filmei Em nenhum vídeo Não lembro Eu acho que não rolou Em nenhum vídeo A Transolímpica E a Transolímpica É maneira Porque a gente anda 200 clãs por hora Aquela porra Não tem nada Não tem ninguém Só tem a gente E o exército Fazendo segurança Mas lá Tava perigoso também Teve um dia Que eu tava Tocando pedra Nos carros Teve um dia Que eu metralhou Um ônibus Essas coisas De Rio de Janeiro Caótico Tudo que você Construir no Rio de Janeiro Vai passar no meio De uma favela Principalmente Nesses lugares isolados E a Transolímpica Não é diferente Ela passa No meio De uma favela Um carro Com assento Pra sogra Ó o RS4 E eu vou passar Nesse sinal vermelho Que tava amarelo RS4 bolado E essa aqui Quem é? Eu não sei Ô senhores Até o próximo vídeo Que ainda vai ser Olímpico Mas de repente Vem o Uber aí Que eu vou ficar Uma semana parado Da linquida Se eu não me engano Valeu Fui Tchau